Eu sei, eu sei isto. Eu também, agora. Fui eu e o Galiz que fizemos essa vez. Olha, este e este e este e este. Como é que achas que sei? Sabe o que é que vou mudar? Está a ver quando aparece a iniciar jogo e isso? Aparece umas armas. Eu acho que consigo pôr a parecer tipo em uma escola. Aqui é o Carlos. Este é o Carlos. Tem que mexer rápido. Quer mexer? Anda para aqui. Vai aqui para a senhora. Ela faz perguntas. Sim? Mais alguém? Estas são dicas. Vai para aqui. As cartas. As cartas. Vamos lá. Não vou colocar cartas sem questão. Eu não sei de mim não. Vamos, já estamos todos. Tem que ter e atrás. Não posso passar essa coisa para levar o número 25. A escola se viu a primeira bandeira verde. Ok, e agora? Vamos, 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 vamos. É feio. Tchau. Tchau. Tchau.